Eu tô sentindo a indireta de você, Alane. Fique com paz no seu coração, não estou falando isso. Então você quer que Isabelle saia? Não, eu quero que meu amigo fique. É a treta do Big Brother. Estamos procurando treta no Big Brother, treta. Então você quer que saia, Alane? Você quer briga? Ih, Alane, você tá ficando nervosa, Alane. Alane tá nervosa. Eu vou soltar! A minha voz sempre dura! Misericola ele! Posso criar uma treta, né? Gosta de uma treta.